A TASSA DO MUNDO DE ORIENTAÇÃO A Vila de Odmira recebeu, no final da tarde de 20 de setembro, a cerimónia de abertura com a recepção das 15 seleções nacionais. Depois dos discursos oficiais, atletas e convidados assistiram à atuação de alunos e professores do Centro de Valorização da Viola Campanissa. Nos dias seguintes, a competição dividiu-se em três etapas, na distância média, distância longa e sprint, realizadas em Valbejinha, São Luís e Odmira. O nome de Odmira fica mesmo na história da orientação em BTT em Portugal, pois pela primeira vez a bandeira portuguesa foi hasteada com a conquista do primeiro lugar por David Machado, na prova de distância longa em São Luís e com o terceiro lugar da jovem Marisa Costa na prova de sprint em Odmira. Foram três provas exigentes, quer tecnicamente, quer fisicamente, mas foram muito boas e estou super satisfeito com os resultados e com a prestação, quer a minha prestação pessoal, quer a prestação de toda a seleção, acho que foi extremamente positivo. Estou muito contente porque não estava nada à espera deste lugar de hoje. Gosto muito de sprint urbanos e foi um mapa muito interessante, muito técnico e muito físico, ao qual eu mudei bem e foi espetacular. Com a disputa das três provas no nosso concelho, os vencedores da Taça do Mundo foram Christophe Bogart e Martina Tichovska, ambos atletas da República Checa. O território odmirense deu provas de reunir excelentes condições para a modalidade e para o desafio de provas internacionais. Nós também estamos muito satisfeitos pela forma como decorreram os resultados obtidos. Ter cá 15 seleções de países estrangeiros para além de mais uma centena de atletas nacionais, ainda por cima com um deles, vencedor de uma das provas, é uma satisfação imensa e Odmira julgo que se afirmou mais uma vez. Portugal continua a surpreender-nos com terrenos de qualidade da modalidade, Odmira também o surpreendeu. Nós temos aqui os melhores atletas mundiais da modalidade, eles gostaram muito dos terrenos, porque estes terrenos para esta modalidade têm de ter algumas particularidades que Odmira tem e depois também tem todo o acolhimento que aqui as pessoas de Odmira também lhes deram, portanto eles se vão daqui satisfeitos. O evento foi da responsabilidade da Federação Internacional de Orientação, Federação Portuguesa de Orientação e Instituto Português do Desporto e Juventude, com o apoio do município de Odmira. Odmira dá assim cartas na orientação em BTT, com um enorme território por explorar numa modalidade amiga do ambiente. Odmira dá assim cartas na orientação em BTT, com o apoio do município de Odmira.